Música 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 Deixa eu ver aí, Stiro Boca a roda, hein, ó. Pés, querida. Boa tarde, florita alícia, o ponto do Jardim, o seu Jardim, dona Julinha. Isso aqui é, quero ser atriz. Ai, querida, desculpe, mas ela sempre faz isso. É a minha honra, canalha, a minha honra. Mora, traidora. Alvade. Oh, vida miserável, o que fizeste de mim? Sem meu único amor, não quero mais viver. Mato de desespero e de dor. Adeus, vida miserável. Não ouviu falar em capo? Capo? Então, Letico, perdoa-me, senhor, mas não sou mendigo. Muito bem, meu senhor. O palco não é mendigo. Não? É mendigo. Faltam cinco minutos. Cinco minutos? Que tenham todos um ótimo espetáculo. Eu? Por isso foi a senhora mesmo. Você sim. E não quero réplica. E todos esses aplausos. É assim que eu esqueço de todos os sacrifícios e sinto vontade de subir ao palco de novo, de novo e de novo. Esse cheiro, as luzes, o barulho das gambiarras, vocês. Por isso, quero lhes dizer obrigado. Muito obrigado. De coração. Aplausos 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 Aplausos